Olá pessoal, hoje eu vou fazer o procedimento para imprimir do seu celular para sua Canon G3111, G3110, tá? Então você vai imprimir direto, direto, não precisa de configuração com o computador. Então você vai imprimir direto, tá ligado a impressora. Então o que você vai fazer? Você vai no seu app, né? Você vai aqui no seu celular aí, no Android, procura o seu Play Store aí, é Canon Print. Canon Print é esse aqui e põe instalar. Primeira etapa, tá? Você vai pôr instalar. Então você vai instalar primeiro o software no seu celular, ó, ele tá instalando. E depois a gente vai configurar aqui, né? Então a primeira coisa é o software, o programinha para seu celular, tá? Para se conectar à impressora, tá? Canon Print. Ele tá instalando, ó. Tá, mais um pouquinho de... Ele demora um pouquinho. Eu vou dando uma pausa. Ó, apareceu aqui para mim. Instalado, tá? Ó. Ok. Agora você põe abrir. Tá, concordo. Tá dando uma desfocada, mas tudo bem. Concordo com os termos, né? Você tem que colocar. Ok. Permitir. Agora aqui não precisa não. Tá? Vamos... Você vai vir aqui, ó. Na impressora agora, e você vai apertar o celular aqui, ó. Direta. Aí, ó. Aperta ele. Aí aparece aqui, ó. Tá vendo? Tem que aparecer isso aí. Aqui eu... Eu vou fechar, tá? Bom, então, você apertou ele aqui. E agora... Esse aqui é o Wi-Fi dela, ó. Tá vendo? Bom, agora você vai apertar o I de informações, que vai imprimir uma folha com a senha. Vamos lá, aguardar. Ó, a keno tá aqui instalada. Tá? Então vamos aguardar agora. Ela vai imprimir aí uma senha. E aí, ó. Vamos ver onde tá a senha. Imprime duas folhas. Ó, a senha é esse aqui, ó. Tá? A minha senha é KLTP55319. Tá bom? Bom, agora, o que que você vai fazer? Deixa eu só. Você vai no Wi-Fi aqui, ó. Tá? E vamos procurar pra ver se ele acha a impressora aí. Agora, apareceu aqui. Achei, ó. Lembra aí que você clica aqui, ó. Aí, você põe aquela senha lá. Eu vou pôr a senha aqui, ó. KLTP55319. Vamos lá. Então ele tá aqui procurando. Desculpa, deu uma desfocada aí. Opa. Será que eu digitei errado assim? Conectou. Agora, vamos lá. Vai no dispositivo da sua impressora. Aí, ele tá ainda conectando. Aí, ele conectou, ó. Velocidade de rede, segurança. Agora, é só você, tá? Entrar lá e fazer o uso do... Você entra aqui no... No app dela. Agora, põe... Demora um pouco esse processo, tá? Procurar. Ó, já pode ir. Vamos aguardar mais um pouco. Ó, tem algumas coisas aí que eu quero imprimir, por exemplo. Deixa eu ver alguma... Vamos avançar. Escolhi aqui. E vou pôr pra imprimir. Bom, dentre outros documentos, né? Deixa eu... Pôr isso pra imprimir aqui. Imprimindo. Tá, pessoal? Bem facinho, ó. Não precisa muito... Aqui não é bacana nesse ponto, porque não precisa muito... Tá aí, ó. Tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Tá, isso aí, imprimindo do celular. Deixa eu finalizar aqui. Então, essa é a senha aqui. Aquela hora eu tinha digitado, ó. Eu tinha digitado em... Como fala? Em minúsculo. Então, temos que ficar atento com isso. É maiúsculo, tá? Eu digitei minúsculo, deu erro. Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.